Ana, a minha dificuldade é ser observada por outros fazendo as coisas, por outras pessoas. Ana, quando a gente está falando diante de um público, nós somos observados e isso é maravilhoso. Nós só crescemos quando somos reconhecidos e para sermos reconhecidos precisamos ser olhados. Nós só contribuímos na vida do outro quando o outro nos olha e para nos olhar nós precisamos nos expor. E isso é o UAU. A vulnerabilidade é você se mostrar como você é. Vulnerabilidade é você não ter medo de ser você, é você não querer ser perfeito porque nós não somos. E é justamente quando a gente mostra a nossa humanidade que as pessoas se conectam. Se você é muito perfeito, sabe, o tempo inteiro você fala que chato, mas aquilo ali é muito incansável, é muito inatingível. Então você pode se mostrar. Óbvio, você não precisa se expor 100%, mas você escolhe o que você vai expor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí